O Dicas Simples hoje traz para vocês uma dica de economia, como multiplicar e potencializar o seu Ajax de citronela, de uma forma bem simples e fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia, eu já deixei 11 litros de água em temperatura ambiente e nós vamos multiplicar o nosso Ajax de citronela. Esse Ajax, ele pode ser feito até 60 litros, mas eu vou fazer só 12 litros, tá? Que é para fazer receita. Então, se você quiser dobrar aí o seu Ajax, fica a critério, tudo bom? Aí, eu vou medir aqui no meu copo 500 ml. E quem me pediu essa receita, gente, essa multiplicação, foi a Roberta Oliveira. Ela pediu que trouxesse a multiplicação e potencialização do Ajax de citronela. Então, eu já coloquei aqui no meu medidor e agora nós vamos acrescentar aqui na nossa bacia, né? Duas colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, ele é ótimo aí para limpeza e ele é bactericida, é germicida, tá? Então, vai deixar aí o nosso desinfetante super potente. Aí, você coloca duas colheres bem generosa. E agora, nós vamos misturar bem para dissolver esse bicarbonato. É uma multiplicação simples, fácil, é rápido de fazer. Você termina de fazer e já pode usar o seu desinfetante, tá? Já dissolveu aqui o meu bicarbonato e agora eu já vou colocar aqui o meu Ajax. Lembrando que eu estou fazendo só 500 ml e eu quero ele bem potente e vou fazer só 12 litros, tá? Se você quiser uma quantidade maior, é só multiplicar. Dobra aí os ingredientes. E agora, nós vamos misturar bem. Agora, nós vamos acrescentar 100 ml de vinagre de álcool. Esse copo meu, ele tem 100 ml e o vinagre, gente, é ótimo para limpeza, ótimo para tirar gordura, né? Então, vai deixar aí também muito potente o nosso desinfetante. Aí, você vai colocar e vai misturar bem. E agora, nós vamos acrescentar 100 ml de álcool. Eu estou usando o álcool 70, que é o que eu tenho no momento. O álcool, além de ser bactericida, germicida, vai ajudar aí a deixar mais potente o nosso desinfetante, além de ajudar a conservar. Aí, você vai colocar e vai misturar bem. Agora, para deixar mais potente ainda, nós vamos acrescentar 300 ml de detergente. Eu vou usar esse detergente neutro, que ele é ótimo para eliminar odores, tá? Mas, você pode usar aí o da sua preferência. Então, você vai colocar 300 ml de detergente. Vai deixar o nosso desinfetante mais potente. E vamos aproveitar aqui para não desperdiçar nada. Agora, vamos misturar bem. Eu vou acrescentar aqui, gente, umas gotinhas de corante, tá? Que é próprio para desinfetante, para produto de limpeza. Mas, é opcional. Se você não quiser, não precisa, tá? Isso aqui é só para deixar aquela corzinha mais bonita, né? O nosso desinfetante. Lembrando que é opcional. Aí, nós vamos misturar bem. Gente, tá super perfumado aqui, tá? Vou tirar um pouquinho essa espuma aqui, só para mostrar para vocês como que ficou o nosso desinfetante. E olha só, gente, que lindo. Já está pronto. De uma forma simples, fácil, rápido, econômica, tá? E muito simples de fazer. E eu vou pegar as minhas garrafas para colocar e já volto com vocês. E esta é a nossa receita de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Nos renderam 13 litros de desinfetante. Simples, fácil e rápido de fazer. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo.